Olha, quem usa o transporte coletivo começou a semana com uma notícia boa lá em Londrina. Isso porque a partir de amanhã a passagem deve ficar 25 centavos mais barata. Para isso acontecer, a prefeitura precisou fazer um aporte milionário para a empresa que administra os ônibus. O projeto de lei que reduz de R$ 4,25 para R$ 4,00 a passagem em Londrina foi aprovado neste fim de semana. A partir desta terça-feira, o novo valor já começa a ser cobrado. É claro que a notícia de uma redução na tarifa, em vez do já esperado aumento, é vista com bons olhos pela população. Mas para quem depende do transporte coletivo, não basta reduzir o preço. É preciso melhorar e muito a qualidade do serviço prestado. A principal reclamação é em relação à quantidade de ônibus que circulam pela cidade. Não resolve, tem que ter ônibus, né? Não adianta só abaixar. Ou aumenta ou coloca um ônibus na cidade, aí fica melhor. Eu achei que vai ser bem melhor, né? Com o preço da gasolina agora. Baixar para R$ 4,00 a passagem vai ser muito bom. E mesmo quem comemora a redução na tarifa está com o pé atrás, já pensando no futuro. Eu achei que foi bom e foi ruim ao mesmo tempo, porque a prefeitura vai ter que pagar, se a empresa não conseguir cumprir com o que está acontecendo, né? Mas eu acho bom abaixar a passagem, sim. Acho muito bom.